Na humildade mesmo, nós temos aí, desde o começo da nossa caminhada, alguns parceiros, tá ligado? E um dos fiéis é um cara que eu admiro pra caralho, é um dos mestres aí da nossa cultura, que tem agregado demais na nossa cena. E eu gostaria de convidar aqui, mano, nada mais, nada menos que DJ Koala, velho, diretamente da Academia de Beats, pra gente fazer um bate-papo aqui irado, velho. E aí, monstrão? Salve, salve, Bob. Satisfação, família, tá aqui. Tá ligado que a Academia de Beats, Batalha da Aldeia, sempre junto, é tudo nosso, monstro. Sempre, guerreiro. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, mano, o rap, a música que a gente gosta de ouvir, ela tem a voz, tem o MC e tem o beat, o beatmaker. É 50% cada um a importância de uma música. Então, mano, a gente tá fazendo esse trabalho, esse papel de trazer essa cultura beatmaker e valorizar isso, tá ligado? Que muita gente presta muita atenção no MC, às vezes tem um moleque assistindo aí, que ele queria fazer música, tá ligado? Mas ele, muitas vezes, não é o dom da rima, da letra, ele pode ter o dom de fazer beat. E essa é a parada que a gente traz com a Academia de Beats. Família, a Academia de Beats e a Batalha da Aldeia é a mesma fita, tio. O que nós fazemos pelos MCs, a Academia de Beats faz pelos produtores musicais. Eu tenho um amigo que participou da primeira turma de alunos sua, e hoje, cara, moleque, velho, salve tartaruga, rádio moleque. Ele fez parte da sua primeira turma de alunos, e hoje ele é um produtor completo, tá ligado, parça? O cara faz um trabalho incrível, mano, mixa, masteriza, produz beat, grava, e, cara, é incrível o poder do aprendizado, mano, o poder do conhecimento. Eu acho que o que a gente leva pra vida, mano, é o conhecimento, tá ligado? O que mais é rico nessa vida é o conhecimento. Da hora, irmão. E o seu papel, velho, é passar essa ideia pra galera, pra molecada que tá começando. Pra mim, isso é inspiração, tá ligado? Não só pra mim, mas pra uma geração, velho. Foda, moço. Então, irmão, sem palavras mesmo, cuzão. O bagulho, velho, de verdade, velho. E é importante até eu falar, não é só eu, né? A Academia de Beats são vários beatmakers. Hoje você pega aí alguns dos maiores beatmakers, dão aula na Academia de Beats, e outros estão lá como alunos e são foda também. Inclusive, vai tocar o beat deles hoje aí durante as batalhas. Galera, vai pá. Ô, galera, é o seguinte, pela segunda vez, a Batalha da Aldeia vai colocar beats da Academia aqui. Alunos de todo o Brasil que participam, que são alunos do DJ Koala e de outros professores, vai tocar os beats dos moleques aqui na Batalha. E é beat que você nunca ouviu. Nós fizemos um concurso, não foi? Exatamente. Foi feita uma batalha de beats. E aí, foi feita a seleção aí da BDA, escolheu os beats dos moleques que vão estar tocando hoje aqui, ó, só. Pedrado. Vocês vão acompanhar aí. Mas deixa eu falar uma parada, irmão. Muita gente não sabe como que é feito os beats, né? Pra você fazer um beat hoje, um hit, pra estourar seu som, você precisa só de um computador. Tem gente fazendo até no celular. Beat? Tem gente fazendo beat no celular? Beat no celular. Grava a voz no celular. Tá ligado? Faz tudo aqui. E, mano, o bagulho tá fluindo. Tem várias músicas que vocês ouvem aí que são feitas só num computador, mano. Só que existe também alguns equipamentos e tal, e a galera às vezes... Quer ver? Solta o som aí pra nós aqui do DJ 2. Solta o som aí, solta o som. Calma, calma. DJ Koala. E, mano, o bagulho tá fluindo. 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 Tanto compadre, olha, o bagulho tá fluindo. É, mano, o bagulho tá fluindo. E, mano, o bagulho tá fluindo. Baiu, ai, mano. Oi, ditem �adão. wrestler pelo Cade do Espírito. Em mangamos no máximo pra vadificar. Quem conhece essa? Foi o brabo que produziu, hein? Tá sendo no improviso. Salve Sidoka! DJ Koala! Tchau, tchau! 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 Tchau!